Opa! Para não me mostrar a placa! Cê é louco, que lugar da hora, hein? Tem uma moleque que vem me dar o documento Olha a casa! Tá, porra Quando eu ficar rico eu vou comprar uma casa aqui Caralho Esse lugar é muito louco Mano, a mulher é mó gata, parece uma modelo Olha o doidão Parece uma modelo, mano Isso é louco Olha essa carne do bagulho Opa Dá nem pra buzinar, tomou muito ar Eu tô na área deles Eu tô na área dos ricos Esse cara viu que eu tô gravando essa porra O que ele tá gravando Tá, porra Moleque gata da porra Ele falou que ia ficar com meu contato, mano Eu não quis filmar É aqui Eu nem sei ir pra casa É na outra Caralho, mulher é mó gata, mano Deixa a viseira Tomara, tomara que tenha filmado Pelo menos o que eu falei Mano Casona muito louca Ela falou Eu faço o serviço direto de motoboy Vou deixar seu contato salvo Falei, ô benção Eu vim aqui direto E vejo essa lindeza Mano, a mulher é gata Tá, porra E rica Já pensou lá Falar o motoboy Eu tenho uma Eu tenho uma tara Por motoboy Chega aí, parça Ai, ai Olha como lugar é da hora Eu não imagino Mano, nem se eu ficar rico Morar em um lugar assim Sei lá Não acho Mas Que o bagulho é Sossego é E aí, galerinha Eu nem falei Que assiste o meu canal Mano É a inexperiência Logo mais A gente vai aprendendo Olha o lago Isso é louco Sua casa da hora Tomara que o cara Não breque ali Que eu Falou, mano Pode gravar aí não Falou Foi mal, mano Não sabia Vou apagar o vídeo aqui Certo? Já era Cara, esse maninho aí Que tá me parado Ó Tudo é indicação, mano É igual Esse maninho aí, ó Ele me indicou Por mais uns 5 E aí Os trampos É só retirar documentos Nunca tem pressa Assim é bom Olha, mano Isso é louco Os caras deixam a moto Carro, bicicleta É tudo Aqui ninguém rouba Aqui é bairro de rico Vem embora Só digitar RG, mano Pode abrir aí, por favor Pode abrir Tem só um envelope aí De É flamenguista Valeu, mano É Nós interagem com todo mundo Caralho Eu achei que os caras Ia me brecar Calma, irmão Não grava o bagulho aí não Certo? Não falaram nada não Agora é meter marcha pra Ixi Mano Eita Porra, vai Uma dessa que eu tô mexendo no celular Eu passo direto Condomínio, mano Ser rico deve ser da hora Nessas partes Os caras tem dinheiro pra caralho Compra tudo do bom e do melhor Quando lança o iPhone 13 Eles compram Quando o carro é conforto Deve ser da hora nessas partes, né, mano? Mas deve ter o pro e o contra, né? É isso aí, galerinha Só foi mostrando A realidade de quem mora em um condomínio Que não é a nossa, né? Não é a nossa Mano, esse lugarzinho aqui foi gostoso, hein, mano? Rodovia Pedro Herdes Cedro, sei lá Vai até Mogi Bestioga Dá pra você ir pra praia Dá não A maioria vai pra praia, mano Um dia eu passei aqui, ó E eu fiquei parado Umas meia horas, mano Porque ia ter uma detonação aqui, ó Se fosse hoje Ia sem estoura eu filmar Foi da hora Eu fiquei esperando Não comecei a ficar com a raiva do caralho Porque eu tava cheio de trão Depois eu parei Parei e esperei A explosão Tá, porra Foi da hora, viu? Uma explosão do caramba A pedra voando mais de 200 metros pra cima Eu filmei, só que Eu filmei pra status de Me lasquei Se eu tivesse gravado Eu vou colocar aí, vai lá agora Obrigado pra você que assistiu Até aqui o vídeo Tamo junto, mano Tô gostando As pessoas tão me apoiando Tão me dando força E é isso aí, galerinha Só foi um vídeo Raiz rápido Tamo junto Fica com Deus É nóis